É muito legal você escolher uma marca bonita, um layout bonito, um desenho bonito pra tua marca. É muito importante você se preocupar com o brand, com a identidade visual do teu negócio. Mas se você não tomar as devidas cuidados em relação à escolha do nome, você pode estar sendo enganado. Você mesmo pode estar se enganando. E eu vou trazer alguns dados a partir de agora que vão chamar a tua atenção. E se você não estiver atento a isso, você pode ter um grande problema no seu negócio. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Agnaldo Dalberto. Nessa aula de hoje eu vou entregar muito conteúdo, então fica comigo até o final. Porque eu tenho certeza que vai mudar a sua percepção. Quanto a importância de escolha certa do nome. Olha só, eu quero mostrar aqui os dados de marca. Esses dados aqui são os dados publicados pelo INPI agora recentemente. Importante, tá? Sobre registro de marca. Então nós tivemos aí depósitos, decisões, concessões, indiferimento e arquivamento. Olha só, em 2019 nós tivemos no total 245 mil depósitos. Depósitos, ou seja, encaminhamentos e pedidos de registro de marca. Depois disso, nós tivemos decisões 384 mil. Só em 2019 nós tivemos 245 depósitos, ou seja, pedidos, 245 mil, 384 mil decisões. Então esse total, nós tivemos 205 concessões. E um total aí de 86 mais 84 mil indiferimentos ou arquivamento. Quando ocorre o indiferimento? É quando uma marca não é aprovada. Quando ocorre o arquivamento? Quando há uma decisão do INPI e aí você não responde e é arquivado o teu processo. Então nós tivemos um total aí, eu vou até pegar calculador aqui e vou somar. 86 mais 84 mais 7 mil. 177 mil pedidos indeferidos, arquivados ou considerados inexistentes. 86 mil pedidos de registro de marca são os pedidos indefinidos. Ou seja, que provavelmente são marcas que estão desrespeitando a legislação. Não provavelmente. Com certeza estão de alguma forma desrespeitando a legislação. Ou por conflito de marca já registrada, ou porque são marcas que não são registradas. E aí eu trago pra vocês um ponto importante só desse ano. Só o acumulado de 2020, estou considerando dois meses do ano. Nós já tivemos 35 mil pedidos de registro de marca. Uma média 17 mil pedidos de registro de marca por mês. E um total de 37 mil concessões. Decisões na verdade. Sendo 22 mil decisões, são marcas aprovadas. E 8 mil marcas negadas, 6 mil marcas arquivadas. 8 mil marcas negadas. Porque essas marcas estão infringindo a legislação. Se você gostou dessa aula, compartilha. Se inscreve aqui no canal. Acompanhe os vídeos aqui no canal. E até uma próxima aula. Tchau, tchau. Forte abraço pra todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.